Música Marcante foi o aniversário do seu Carlos Foi um momento que a gente pôde reunir todos os colaboradores Junto ao anfitrião, que era seu Carlos E podemos celebrar mais um ano de vida pra ele Esse foi um momento marcante Muito marcante foi o meu aniversário Foi 31 de março e não poderia estar todo mundo E aí adiantaram os dias Realmente foi uma surpresa porque foi antes da data Quando eu cheguei lá e foi surpresa Eu nem sabia que era o meu aniversário Então, o momento mais marcante aqui no hotel Foi na data do meu aniversário Cuidado que não choro Então, porque tipo assim Eu de certa forma tô longe de casa E eu me senti acolhida Foi quando eu recebi a proposta de assumir a gerência Então foi um momento memorável Porque eu percebi que a empresa Estava acreditando e apostando no meu potencial O momento mais marcante foi a festa do patrão O aniversário de seu Carlos Mendonça Que foi top Meu momento memorável no Hotel Praia do Sul É quando estou aqui com meus filhos Num dia de plantão, né? Eles aproveitam muito o espaço Foi um sorteio que teve aqui dos funcionários Que o hotel sempre traz esse tipo de festa Estar para os funcionários, né? Para motivar os funcionários A estar se desempenhando cada vez mais aqui E aí eu acabei ganhando no sorteio Isso foi bem legal O mais memorável trabalhando no Praia do Sul Foi a realização do nosso Réveillon 2022 para 2023 Foi a concretização, assim, de um sonho mesmo A realização Saí hoje o hotel Com a ruma de funcionários Com a ruma de amigos E trabalha e vive E o trabalho deles aqui É muito bom a gente poder ajudar as pessoas Porque eu tive sorte Porque ele só deu pessoas boas Na minha relação Ele contribuiu porque Enxergou o potencial Que existia em mim Que eu mesmo não via Então a empresa acreditou Acontecializou E acreditou em mim Teve curso de mesa Curso de atendimento Curso de abrir vinho Uma coisa que eu sabia Mas eu não sabia ao mesmo tempo Porque eu achava que era certo Quando eu, depois do curso Eu vi que estava fazendo errado Então foi coisa que Sei que futuramente vai me ajudar muito Tudo começou com um sonho de minha mãe De fazer 14 apartamentos Para que ela pudesse ter uma pousada No começo Chamava-se pousada do sol E aí era meu pai As três filhas E minha mãe trabalhando com ele E o hotel foi tomando esse corpo Que ele tem hoje A experiência é Quando eu comecei aqui Entrei como mensageiro Ajudava na cozinha No restaurante Antigamente tinha uma casa velha Que funcionava como restaurante Cozinha Recepção Aí transformava em café da manhã Quando era dez horas Transformava em recepção E até morei no hotel Um certo tempo Quando dava férias coletivas Do hotel Eu comecei a dormir no hotel Para tomar conta do hotel Aí o seu carro mandava tomar conta Ele trazia meu almoço Todo meio-dia À noite Trazia um café Cada vez mais Trabalhar em equipe Está voltada Para Um único objetivo Que é Trazer uma experiência Para nossos clientes Para garantir Um excelente atendimento Para nossos clientes Nós promovimos Um ambiente colaborativo Buscamos Dar feedbacks Construtivos A nossa equipe Reconhecimento Mostrar como todos eles São importantes Em todo esse processo Para que isso seja transferido Para os nossos clientes A gente Foca Na equipe Em si É através de reuniões E treinamentos São nesses momentos Que eles conseguem Se conectar em equipe Conseguem entender Como o trabalho dele Está dificultando O trabalho do outro E as lições Tiradas desse momento Promovem o crescimento Não só pessoal Como profissional Agora Como os nossos pais Estão mais Avançados Na idade Estão se retirando Da diretoria Do hotel Para que a diretoria Possa ser Das filhas E aí Eu fui resgatada Da minha profissão Para estar fazendo parte Aqui Da diretoria Com o Márcia E aqui Luciano É um outro Ótimo Cresça muito Que permaneça Nessa qualidade Ok Eu não quero ser Três estrelas Mas também Não quero ser duas Quero um intermediário Que continue assim Fazendo uma Hotelaria corpo a corpo Entendeu Onde ninguém era chefe Ninguém era mantão Ninguém Nada O resultado daqui É o trabalho De todo mundo A mensagem Que eu deixo É que Se não fossem Esse pessoal Eu não sei O que seria de mim Ele me ajudou Em tudo Quando foi situação Separação Família Ele se dedicou Todo a mim Foi como se fosse Um filho dele Fez tudo por mim Me deu apartamento Presente Me deu carro Me deu muita coisa Que eu só tenho gratidão Jesus Resumiu até Em uma palavra Eu sou muito grata Eu acho que gratidão É uma palavra Para resumir O meu sentimento Em relação A tradução Sentimento Família Além dela ver O lado profissional Ela vê o lado pessoal Também Ela está ali Ajudando Em todas as áreas Você Aqui na empresa A gente nunca se sente só O sentimento É gratidão Gratidão Essa é a palavra Resumindo Por tudo Por tudo Que eu vivi E estou vivendo Cresce ainda mais Que saia do papel Assim Que o pessoal Gosp já tem aqui Como um resort Não tem como um hotel Como um resort Então que esse resort Venha sair do papel E venha se tornar Realidade Se eu pudesse Resumir O hotel Praia do Sol Em uma palavra Seria gratidão Por tudo Que eu venho aprendendo Constantemente Com a equipe Com o hotel E Por tudo Que vem agregando Não só Na minha vida profissional Como na minha Pessoal Família Acolhe muito bem Todos os seus Colaboradores É um momento Que eu já vi Eu já Aqui já estou Há 10 anos Eu posso dizer Já entraram Várias pessoas Aqui Que precisou Do hotel Então o hotel Estava ali Pra acolher Os donos Estavam ali Pra acolher Pra ajudar A receptividade Dos colaboradores E E todos os dias A gente tenta Dar o melhor Se a gente Colocar um pouquinho De amor E dedicação Dá tudo certo Porque eu vejo Aqui a equipe Que é a equipe Do Praia do Sol Ela é compromissada E dedicada Com os hóspedes O trabalho E a equipe Aqui é muito bonito Uau O sentimento Me veio Na cabeça Aqui a palavra Respeito Eu acho que Pelo menos Da minha parte O que eu recebo Dos meus pais Eu busco Ter essa postura De respeito Pelo trabalho E pelo esforço Que eles tiveram Por tanto tempo Pra constituir A empresa Do jeito Que ela é hoje Onde Eu busco Eu busco A empresa Obrigado.